Um freio pratica esportes? Nós sabemos que para o desenvolvimento saudável de qualquer pessoa, é importante que ela esteja predisposta a cuidar da sua saúde. E isso envolve também a prática de alguma modalidade esportiva. No processo de formação para se tornar um frade franciscano, o jovem que está nas nossas casas de formação é convidado a fazer períodos de esporte, até mesmo para trabalhar a integração da turma e com certeza exercitar a fraternidade. Mas é claro que todo frade é convidado a estar se cuidando sempre e por isso fazer uma atividade esportiva é um modo de cuidar da própria saúde do irmão corpo para poder bem servir. Alguns irmãos não gostam muito de esporte, outros não tem muito jeito, como eu. Mas todos nós somos convidados a sempre cuidar da nossa saúde e praticar uma modalidade esportiva é importante. É óbvio que a pessoa não vai gastar o tempo todo do dia praticando esporte, porque a nossa primeira missão é de sermos frades. Mas nos tempos livres, o aumento de lazer, é importante que ela se dedique a uma modalidade esportiva para também distrair a mente e trabalhar o próprio corpo. Por isso, se você tem mais alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Nós não me chamem para uma partida de futebol que eu não sei jogar nada. Mas tentamos fazer alguma coisa para exercitar a fraternidade. Paz e bem. Ser franciscano. É isso que eu quero.